Ela joga muito forte, ela joga muito forte A buceta, a buceta, na ponta da minha Glock Ela joga muito forte, ela joga muito forte A buceta, a buceta, na ponta da minha Glock Ombrela pro alto, infusil pro alto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Ombrela pro alto, infusil pro alto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Putaria, pás malvada, pás puta profissional Putaria, pás malvada, pás puta profissional Elas trepam no pau, trepam no pau Ela joga muito forte, a buceta, buceta Na ponta da minha Glock Ela joga muito forte, ela joga muito forte A buceta, buceta Na ponta da minha Glock Ombrela pro alto, fuzil pro alto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Joga essa buceta aqui, nós toma de assalto Mas e se é DJ Magrão, você é suco a mulherada O DJ Magrão é o DJ da cachorrada